O que faz mal para a saúde de um grupo da população, um grupo que é a maioria da população brasileira? O racismo. Uma pesquisa inédita da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro mostra o perfil das vítimas de crimes raciais no Estado. Em média, são dois ataques de racismo, de injúria, por dia no Rio de Janeiro. E os pesquisadores lembram que esse número certamente é muito maior, porque muitas vítimas não registram os casos. Um dia a minha nora não podia ir buscar a minha neta na escola. A minha nora é branca, então na escola não me deixaram pegar a menina. E a menina chorava, estava vermelha, cinco anos. Ela é minha avó, sim, ela é minha avó. E a funcionária disse, por mim não sai. Pelo menos duas pessoas por dia são vítimas de crimes raciais no Estado do Rio. Foram mais de 1.700 ataques registrados em boletins de ocorrência nos últimos dois anos. Eu acho o racismo uma coisa muito triste. Todos nós somos iguais, entendeu? Não temos essa diferença só na pele. Os dados serviram de base para o dossiê de crimes raciais. É o primeiro documento de uma Secretaria de Segurança do país, feito com dados oficiais relacionados ao racismo. Durante a nossa análise, nós também pesquisamos as palavras mais utilizadas para ofender as vítimas. E essas palavras utilizadas trazem um contexto normalmente ligadas ao fenótipo racial. Ou seja, a cor da pele, o formato do nariz, a textura do cabelo, as religiões de matrizes africanas. A senhora identifica essas palavras? Ah, muito. Macaco, cabelo duro. Entendeu tudo isso? Ah, aquela neguinha. Os pesquisadores do Instituto de Segurança Pública dizem que os crimes de preconceito são subnotificados porque muitas vezes são resultados de processos sociais históricos. Por isso é tão importante denunciar. Mas quem é vítima diz que chegar nas delegacias e fazer os registros não é tão simples assim. Quando você vai chegar para fazer o boletim de ocorrência, muitas vezes você é desmotivado a não fazer o BO. A gente tem uma dificuldade muito grande primeiro de se auto-identificar enquanto pessoa preta. Porque o tempo todo tem alguém falando que você é moreninha, que você é mulata, que você é tudo menos negra. Que já é uma grande violência do racismo na nossa vida. O levantamento mostrou que quase um terço das ocorrências de racismo aconteceram no ambiente doméstico ou perto de casa. 23% foram na rua. O educador César Varela conhece bem essa realidade. Uma blitz me parou. Eu sou filho de um pai branco, militar, e meu pai estava dirigindo o carro. E aí, nesse momento, a única pessoa que o cara pediu para sair do carro foi eu. E o cara já foi meio que me pegando para me tirar de dentro do carro. E aí meu pai deu uma carteirada, mostrou que ele era subterente, não sei o quê, não sei o que lá. E a situação foi naturalizada, entendeu? Mas pela intervenção do meu pai. Se fosse um cara preto, talvez dirigindo ali. Se fosse um filho de um cara preto, talvez não fosse a mesma situação. Na maior parte dos casos, os agressores não conhecem as vítimas. Era difícil eu pegar um táxi. Porque toda vez que eu dava sinal para um táxi, os taxistas não paravam. É porque eu tenho certeza que era porque eu era negro. E eu via outras pessoas pedindo um táxi mais à frente, não negra. E o mesmo carro, às vezes, parava para aquela pessoa. O racismo acontece ainda na vizinhança, na família e nas relações de trabalho. O dossiê mostra que as mulheres são as que mais sofrem e também as que mais praticam crimes raciais. Essa semana, uma vizinha minha, vizinha não, conhecida minha, disse assim, sabe de alguém que está procurando trabalho? Eu pensei, opa, chegou a minha vez, né? Aí eu falei, eu? Ela falou, não, não, mas você não. Você, meu filho, não vai querer. Por quê? Aí eu falei, ah, pelo perfil, né? Ela falou, é. Então, isso aí é diário. É sempre. O dossiê de crimes raciais é um primeiro passo para o desenvolvimento de novas políticas públicas para o combate ao racismo. Não basta a pessoa não proferir ofensas raciais. É necessário que haja uma repreensão quando isso é feito, né? Porque nós entendemos que, nesses casos, a omissão também é uma forma que o racismo se manifesta entre nós. Quando você vê um anúncio no jornal, a boa aparência, aí você se arruma, gasta com cabelo, com unha, com roupa, e vai com a boa aparência e você chega lá, tira em primeiro lugar na redação, mas você não pode entrar nessa empresa pela sua cor. Então, o anúncio não é verdadeiro. Boa aparência não é estar limpo, bem vestido, comportado. É ser de uma cor que predomina, né? Que eles dizem que predomina. Que é a cor predominante, que é a raça branca, né? Eu sempre escutei isso. A cor do senhor do ocidente, mas não é essa a cor predominante, não, né? E, como disse o Chico Regueira, é o primeiro passo, ainda precisam de muitos passos para se desenvolver políticas públicas de combate ao racismo.